O treino de agora vai ser um treino de preparação para o dia 31 de dezembro, para que você faça o mega treino da virada na sua melhor condição. O treino vai ser um treino que vão ter oito exercícios. A gente vai variar um exercício em pé, um no chão, um em pé, um no chão, um em pé, um no chão, um em pé e um no chão. Quatro em pé, quatro no chão. Cada exercício vai ser feito durante cinquenta segundos e vai ter vinte segundos de descanso. Cinquenta fazendo, vinte descansando. No total, um round tem nove minutos e vinte segundos. Serão dois rounds. No total, dezoito e quarenta. Entre um round e outro, a gente vai ter um minuto de intervalo. Essa é a nossa combinação. O mais difícil é começar. Quando você começar, você vai sentir menos facilidade de continuar. Mas continua. O corpo aguenta. A mente sustenta e o espírito agradece. Quem diz isso é a mente. Você precisa entender que o seu corpo aguenta. Por isso, você precisa fortalecer a sua mente para chegar até o final. Vamos embora para os exercícios? O primeiro exercício vai ser a corrida calcanhar alto. Bota a mão para trás, a mão lá na bunda e vai levar o calcanhar até tocar lá na mão. E vai correr direto. A corrida é na ponta do pé. Vou fazer de lado aqui só para enxergar. A corrida é na ponta do pé. Suave com o chão para preservar a articulação. Toca a mão no calcanhar. Cuida para não abrir o calcanhar do lado e para o outro. Mantenha ele fechadinho. Fechadinho. Fechadinho na ponta do pé. Suave. Vai dar uma ativada. Faz junto comigo agora para já ir aquecendo. Aquece. Vamos embora experimentar. Primeiro exercício no chão. Apoio afastado. Vai apoiar com as mãos bem afastadas. Segue dando like aí, nós vamos bater mil likes no final dos oito exercícios. Mas eu preciso contar com o seu like. Vai para o chão e vai fazer com a mão bem afastada. Bate o peito no chão e sobe. Bate o peito no chão e sobe. Apoia com a mão afastada. Quem quiser pode fazer com o joelho. Se não conseguir fazer na ponta do pé, apoia o joelho. Vai lá embaixo. Bate o peito. Sobe. Bate e sobe. Bate e sobe. Bate e sobe. Bate e sobe. O ideal é que a gente mantenha o ritmo. Vamos todos fazer no mesmo ritmo. Para que a gente mantenha a intensidade. É para todo mundo disparar a queima de gordura. Então vamos juntos assim, nesse apoio afastado. Próximo de pé. Corrida joelho no cotovelo. Vai encostar o joelho no cotovelo oposto. Gira. 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 Se você sente a articulação, faça assim como eu estou fazendo. Sem correr. Só toca. 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 E toca. Se está tudo bem, toca e toca. Girando. Um lado e outro e tocando o cotovelo lá no joelho. Para isso tem que girar o tronco. Toca. 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 Um lado e outro. Assim o tempo todo. Vai para o chão e vai fazer com o apoio regular. Com o apoio regular, a mão vai na largura dos ombros. Deixa a mão na largura dos ombros. Vai bater o peito no chão e volta. Três. Dois. Um. Vai. Toca. Soca. Toca. Soca. Toca. Soca. Toca. E soca. Esse é o ritmo. Ou na ponta do pé. Ou como está fazendo a Juliana de joelho. Pode apoiar o joelho. O importante é que você consiga fazer até o final. Levantou. Corrida tapa no pé. Vai ter que tocar a mão no pé. Sobe o pé. Bem retinho aqui no tronco. Não é para subir o pé lá do lado. Sobe o pé reto. Reto. Aqui. Aqui para eu não precisar ir buscar o pé lá de um lado nem do outro. Toca de um lado e toca do outro. Se você não consegue correr, vai exatamente assim. Se consegue, ó. Toca. Toca. E toca. 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 Isso. Toca. A mão sempre tem que tocar no pé. E toca. 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 Assim os 50 segundos e descansa 20. Próximo do chama foi o diamante. Vai juntar as mãos assim, ó. Indicador e dedão. Bota lá. Vai lá no chão e sobe. Lá no chão a mão bate no peito e sobe. A mão bate no peito e sobe. Ou vai no joelho ou vai na ponta do pé. No ritmo. Os 50 segundos. É desde o segundo zero até o segundo 50. Não é para começar no 3, no 4, no 5 e parar no 47. São 50 segundos fazendo. Último exercício de pé. Corrida, chute, mas tapa no pé. Vai encostar lá no pé, dando chute. 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 Para não encostar no pé, eu preciso girar o tronco. Eu preciso girar o tronco. O meu ombro tem que passar do meu queixo. Se não, eu não alcanço no meu pé. Se eu não giro, eu não alcanço no pé. Eu giro o tronco. Giro o tronco. Giro o tronco. E corre. Corre. Chute. 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 E o último exercício. No chão. Vai ser o apoio curto. Bem curtinho. Bem curtinho. Vamos bater no likes? Eu estou acabando aqui. É o último exercício que eu vou mostrar. Vamos lá bater no likes no YouTube? Vamos lá. Curtinho. Vai só segurar lá embaixo. Bem curto. Sem tocar no chão. Ou fica na ponta do pé. Ou fica de joelho. E vai sustentar. Esses 50 segundos. Fazendo curtinho desse jeito. Aí vai terminar o primeiro round. A gente respira um minuto. E parte para o segundo round. Vambora? Vambora. Todo mundo pronto? Vamos aumentar o som, hein? Estou esperando os mil likes. Estou esperando os mil likes. Vambora se lembrar. Que você precisa fazer o print. A galera do Instagram. Precisa fazer o print. Para repostar. E o maior número de pessoas. Fica sabendo que você fez esse treino. E que vão ter outros treinos. Dessa preparação. Para que no dia 30 e 31. Você esteja pronto. Para o mega treino da Virada. Que vai acontecer a noite inteira. Do dia 31. Das 7h30 às 11h30. Vai ter treino pera. Vai ter corrida. Já que não vai ter a corrida São Silvestre. A gente vai fazer uma espécie de São Silvestre. 15 quilômetros. No lugar. Dentro de casa. Onde você estiver. Junto comigo. Junto com todo mundo aqui. E também depois tem o alongamento. Para colocar o corpo no lugar. Ficar tudo ajustado. E pronto para encarar o 2021. Sem dor. Com musculatura em dia. Condicionamento lá em cima. Energia. Disposição. Mas depende da sua atitude. A atitude de clicar no link que está na bio. No link que está na descrição do YouTube. E que você não fique de fora. O objetivo é que todo mundo participe. Todo mundo vai estar no salão. Com o peruano 360. Todo mundo aparecendo. Vai ter gente. Vai ter gente na tela junto com a gente. Vai ser sensacional. Espero você lá. Vamos lá. Vamos começar? Não bateu mil likes no YouTube? Está bem. Eu não digo o que eu não avisei. Prepara aí, meu. Bora? Bora. Vamos aumentar o som aqui. E a gente vai. Prepara. Corrida é o penhal alto. Para começar. Bora. Bora para comer o live aí. Vai. Vamos lá. Fechadinha a perna. Ajusta a respiração. Bato a água para fora. E toca o calcanhar lá na mão. Vamos assim. Vamos assim. Bato a água para fora. Dá ritmo. O corpo precisa entender o que você está fazendo. Suave com o chão na ponta do pé. Faça o calcanhar e toca na mão lá. Direto. Come on. Come on. Vamos lá. Vamos lá. Vai que vira. Dois, dois, um, descansa. Vai para o chão. Vamos fazer o apoio, o afastado. Prepara para fazer todo mundo com o ritmo, tá? É importante que a gente mantenha o ritmo. Prepara. Onde joelho ou na ponta do pé? Um, dois, um, descansa. Sobe. 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 Empurra. 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 Ha! Empurra. O cotovelo abre. Na linha do peito e do ombro. Empurra. Empurra. Até o final. Falta o corpo. Embaixo, ó. No ritmo. Segue firme, né? Três, dois, um. Uh! Que tal? Bom, né? Vamos embora! Corrida de joelho com o cotovelo ou o corpo. Sobe. Sobe. Repara. Três, dois, três. Ha! Vambora, rodando. Sobe. Mantenha, mantenha assim. O calcanhar não encosta. Ajusta a respiração. Quando o cotobeiro tocar no joelho, assopra. Escolhe um dos joelhos para assoprar. Vambora, sobe lá. Gira um pouco o tronco para conseguir encostar. E faz o joelho passar na altura do quadril. Vamos. Este é o terceiro treino da preparação. Vambora! Para o treino do dia 31 de dezembro. O mega treino da virada. Respira. Respira. Vambora para o exercício número 4. Apoio regular. A mão na argura do ombro. Vai para o chão. Vamos fazer o ritmo. 3, 2, 3, 2, 1. Sobe. E sobe. 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 Muito bem para o segundo fazer o outro Até o final Sobe 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 Ha 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 Yes Viu porque eu falei que era legal para as duas plataformas? Na hora de fazer o apoio, olha para o telefone Uh Corrida tapa no pé Toca 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 Seis Já tem o ritmo Sobe Sobe o pé Tem que tocar na mão Vamos assim, vamos assim Até o final Seguindo lá Seguindo lá A truta respiração da porta agora A ponta do pé O calcanhar não encosta Vai queimar a planta do brilha Vai queimar a planta do brilha Pegue o brilho Dois Um Dois Respira Mil likes Obrigado Vamos lá, uma, dois mil likes agora Empurra Apoia o diamante Vão pesadinha lá Pode ir de joelho Vai Vai Empurra 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 Qual a Que Que Boca Vamos lá Vamos lá até o final solta bem porque o último ainda vai ser mais desafiador corrida chute e tapa no pé tira o tronco para alcançar no pé três, dois, quatro isso, chuta gira o tronco gira, gira para chegar na gira preparação para o mega treino da virada imagina no dia 31 ainda vão ser três treinos no dia 31 treino, corrida e alongamento até o final com o último exercício vai ficar curtinho esse vai ser cruel mas é para terminar o primeiro round prepara lá vamos embora curto três, dois, um é curto até o final vamos lá vamos assim curtinho mantém lá ou com o joelho ou com a ponta do pé só me desce só me desce o peito e não encosta como assim vamos até o final nesse momento você pode repetir o mantra dos super humanos todos os dias todos os dias em todos os aspectos eu me sinto cada vez melhor vamos embora vamos embora vai assim até o final vamos lá vamos lá uau pegando demais vai é que chega isso é que vem vem uau 3,2, 3,2, 3,2, 3,2 recupera, recupera pega demais nossa, parece que não vai dar mas o corpo aguenta a mente tem que estar fortalecida para continuar, para conseguir ir até o final e essa preparação está acontecendo para que você se sinta em condições de conseguir desempenhar no modo 110% no treino do dia 31 de dezembro que vai rolar às 7 da manhã às 7 e meia da manhã até às 11 e meia da manhã treino muito fera amanhã eu consigo amanhã eu consigo, eu vi o devido aqui o comentário amanhã eu consigo, amanhã nunca chega vamos agora, tem mais um round experimenta fazer agora não deixa para amanhã, para de procrastinar quebre o padrão, para de fazer como você sempre fez, senão você vai continuar tendo os mesmos resultados o objetivo são resultados diferentes para isso você precisa fazer você não pode fazer diferente, você não pode fazer do mesmo jeito clica no link que está na descrição, que está na bio do instagram para você garantir a sua vaga no telão para você aparecer no telão, você tem que entrar o quanto antes senão você vai ficar de fora são só 49 reais para esse mega dia para o mega treino da virada que a gente está aqui se preparando para até lá você está voando vamos embora vem vai, vem vai mais um round vamos embora então é, bota o link aí produção bota o link aí para a galera é, para a galera guardar já o seu lugarzinho lá vamos embora não vou deixar esfriar não aumenta o seu aqui e vamos mais um mais um round esse último foi do Elwin meu tá louco e tem gente que diz que não ganha massa muscular em casa tudo bem uma coisa é não saber fazer aí eu concordo mas não tem mas com quem sabe fazer você consegue ganhar massa muscular prepara o mais difícil é começar então você já começou e já continuou agora segue firme você já viu que tem condições se você não conseguiu na hora de se esperar segunda chance vamos embora que dá vamos até o final vamos até o final amanhã é natal preparação para o dia 31 segue firme vamos embora vamos embora vai vai fica o meu calcão levantando a mão colocando o ar para fora aí descanso recupera apoio afastado vamos embora 3 2 4 1 sobe 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 empurra empurra vamos embora vamos embora vamos embora vamos embora Aí, o chão está recuperando Solta bem a musculatura Via lombar Solta o ombro Corrida os joelhos do sujeito Dois, um Bate o outro Dava, gente Solta o ombro Solta o ombro Solta o ombro Solta o ombro Na ponta do ombro Até o final Três, dois, um Hú, dois, dois, três Baixa Baixa Aqui Aqui Arfora regular Armadura do ombro Bora, galera Ué Empurra 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 Vamos assim até o final Três, dois, um Corrida tá no pé Exercício número 5 e 8 Foi É comigo Empurra Empurra Um exercício de pé serve pra se recuperar É um descansativo Aqui você recupera O posto de treino de hoje É musculatura de peito ou glitricer O movimento em pé É pra manter O batimento elevado Pra disparar a queima de gordura E pra que o seu corpo Ative o efeito e forte E você fica queimando gordura Por até dois dias Passar o natal tranquilo Mas tem que ir até o final Eu tenho que pegar meu equipo de intensidade Respira Recupera Agora pro chão, pro diamante Prepara 3, 2, 1 Sobe 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 Até o final Que isso Sinistro Eu realmente Até o final Utir Chute No pé Vem Isso Esse Mais um Toca No pé Sobe Esca Sustou Diva E o final do seu dedo? 3, 2, 1, comece! Segura lá Vamos fortinho Fortinho Segura Yes Vamos lá Assim até o final Rasgo o peito Vamos lá Sustenta Segura Yes Vamos lá E até o final Sustenta lá Sustenta lá com tudo Pode gritar, pode gritar, pode gritar, um Yes Vamos lá, o final Segura lá Falta um pouco Segura Segura Yes Segura, segura, segura Uou Respira Fica aí Respira, respira, respira Respira Vamos lá praticar a respiração ideal Senta no calcanhar Puxa bem o ar E solta o ar bem devagar Bem devagarinho São cinco respirações Enche o máximo que conseguir o pulmão E solta devagar Enche o máximo que conseguir o pulmão E solta devagar Duas Vamos em corpo Terceira Enche bem o pulmão O máximo que conseguir E solta devagar Mais duas Enche bem o pulmão E solta bem devagar A última E a última é a maior Enche o máximo que conseguir Quando ela entrar mais Enche mais E solta bem devagar Bem devagar Aí meu Opa Opa Sensacional Treino concluído Com sucesso Você está pronto para o próximo treino E o próximo treino vai ser domingo Domingo a gente faz um mega treino Uma mega preparação Para o mega treino da virada E então Domingo Te favourite E assim